Outra coisa que é importante é falar sobre notificações. Para de incomodar o seu usuário com as suas notificações. O usuário não quer saber das suas notificações. Eu vejo muita gente desenvolver notificação push no app e aí fica entupindo o usuário de notificação. O que o usuário vai fazer? Ele vai lá e vai bloquear o recebimento de notificações. Esses dias, eu estava no aplicativo do Bradesco no aparelho e aí, toda vez que eu entrava no aplicativo, vinha ali uma notificação dizendo olha, agora você pode pagar o IPVA do seu carro através do aplicativo aqui no estado da Bahia ou no estado, sei lá, do Sergipe ou enfim, no estado, sei lá, de Santa Catarina ou no estado do Rio Grande do Sul. Para mim, que importância tem aquilo? Hoje eu estou no estado de São Paulo ou para o usuário que está lá na Bahia ou para o usuário que está lá no Rio Grande do Sul. Imagina o cara que está lá no Rio Grande do Sul abre o app e aparece lá para ele. Agora você pode pagar o seu débito de veículos do estado de São Paulo. O que importa é isso para ele? Ele não mora no estado de São Paulo. Então, isso não tem importância nenhuma. Então, assim, toma cuidado com as notificações que você vai mandar para o usuário. isso pode fazer com que ele bloqueie a sua aplicação. Leva para o usuário só coisa que seja importante para ele. Então, nesse nosso caso aqui o que é importante você avisar para o usuário? Olha, daqui uma hora você tem uma consulta médica lá com o Dr. X na rua XYZ. Então, isso é uma notificação importante para ele. Então, uma hora antes dele de chegar ali o horário dele você manda um push para ele dizendo olha, você tem uma consulta daqui uma hora, está lembrado? Então, só para você ficar ciente. E aí, quando ele clicar nessa notificação push você abre ele e traz ele aqui para a telinha de reservas dele. Então, isso é uma notificação bacana para esse nosso exemplo aqui. E não ficar enchendo ele de propaganda e notificações que não vão ajudar em nada o usuário. A gente costuma receber muita porcaria de aplicativos de e-commerce, né? De produtos que a gente nunca comprou e nem nunca vai comprar e recebendo um monte de push ali falando que tem desconto disso, desconto daquilo. Pelo menos no meu caso a única coisa que eu faço é ir lá e desabilitar o push porque eu não tenho tempo para perder e ficar lendo esse monte de baboseira aí que eles mandam para a gente.